Fala, galera! Beleza? Essa é a primeira listinha de exercícios sobre função do primeiro grau, ou função afim, se você preferir. Não deixe de assistir o primeiro vídeo, onde eu introduzo o assunto, e claro, não deixe de assistir os vídeos seguintes aqui nessa playlist, beleza? Vamos ao primeiro exercício, pessoal. Determinar o valor de K de modo que tenhamos uma função do primeiro grau. Relembre, pessoal, que uma função é do primeiro grau quando tem esse formato aqui, ó, Y igual a X mais B. E por que a gente diz que ela é do primeiro grau? Porque isso aqui é um polinômio do primeiro grau. Inclusive, a maneira correta de você falar seria função polinomial do primeiro grau, porque função, função, não tem grau. O que tem grau é o polinômio. Enfim, mas a gente chama tranquilamente de função do primeiro grau porque fica mais fácil. Podemos chamar também de função afim, tá bom? E o A, pessoal, que é esse carinha aqui que está multiplicando X, é o coeficiente de X, ele não pode ser zero, tá bom? É só isso que você precisa saber. Compara, então, isto aqui com isto aqui, pessoal. Está claro que, ó, o coeficiente de X aqui, ó, esse é o A. E esse aqui é o B, naturalmente, tá certo? A vezes X mais B. Sendo que o A não pode ser zero. Então, já estamos no formato de função do primeiro grau, ok. E o A não pode ser zero. 2K menos 1, portanto, precisa ser diferente de zero. Passei para lá, 2K deve ser diferente de 1. E ainda, 1 dividido por 2 aqui, né? O K precisa ser diferente de 1 sobre 2. Opa, tranquilão? Espero que você tenha entendido aí. Qualquer coisa, deixo aí a sua dúvida que eu vou te responder, beleza? B. Vou comparar mais uma vez. Essa aqui está muito diferente, gente. A função tem que ter a cara Y igual a AX mais B. Aqui tem um AX ao quadrado e tal. Olha, logo de cara, esse X ao quadrado aqui, ele tem que dar o quê? Tem que dar zero, porque isso precisa sumir. Então, isto aqui dando zero, vai sobrar só menos 3X mais 5. Aí fica bom, ó. Então, esse aqui seria o A, o menos 3, e o B seria o 5, ficaria no formato, ficaria legal. E como é que eu faço para que isso aqui suma, isso aqui, dê zero? Basta que o K mais 2 seja zero. O K mais 2 sendo zero, passei para lá, eu vou ter que ter o K igual a menos 2. Tranquilo? Beleza? Essa foi aí a primeira questãozinha, vamos à segunda. Sabe-se que Y igual a 17 menos 3K menos 6X é crescente? Senhores, uma funçãozinha do tipo Y igual a AX mais B, que é uma função do primeiro grau, ela vai ser crescente, relembra aqui, se tivermos o A positivo, ou seja, o A precisa ser maior que zero. Vamos observar aqui que ela é uma função do primeiro grau, repare. O X está aqui, então este carinha aqui, ó, seria o meu A, e aqui, ó, o B, que é o termo independente, não tem X, então cuidado com isso. Se ele diz que é crescente, o A tem que ser o quê? Maior que zero. Se você me permite, eu vou escrever aqui em cima, para não ficar muito embaixo ali. O A, então, é menos 3K menos 6, e tem que ser maior que zero. Tá bom? Vamos, então, ficar assim, senhores, vamos multiplicar ambos os lados por menos 1, para eliminar esse sinal aqui, tá bom? Vou fazer uma bagunça aqui agora, mas espero que você entenda. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, multiplicando menos 1, isso vai ficar positivo, vai ficar 3K menos 6. O zero vezes menos 1 continua zero, mas lembre que, numa inequação, você precisa, ó, inverter também o sinal. Então, vai ficar menor que zero. Passa o 6 para lá, gente, trocando sinal. 3K é menor que 6. E agora, 6 dividido por 3, você vai concluir que, finalmente, o K precisa ser menor que 2. 6 dividido por 3, 2. Eis aí nossa resposta. Tá bom? Desculpa a bagunça. Questão 3, essa listinha. Vamos ler aqui. Numa função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Se o b for zero, então f é chamada de função linear. Atenção, então, ele fez uma definição aqui para a gente, tá? Sempre que o b for zero, ou seja, você só tiver f de x igual a x, essa função, ela é do primeiro grau, tranquilinho, continua sendo, no entanto, ela vai ser chamada de função linear também. Tá bom? Então, seja f uma função linear, ou seja, o b é zero. Eis aqui a função linear. Tá bom? Que passa pelo ponto 3, 2. Então, aqui o x e o y. Dê a sua lei de formação. Gente, é só substituir aqui. O x vale 3 e o y vale 2. Troca aqui. 2 no lugar do y. a vezes x, a vezes 3. Com isso, você acha o valor do a. a igual a 2. O 3 está multiplicando, vem para cá, dividindo. 2 terços. Então, tínhamos esse formato desde o começo, por ela ser linear. Ficamos assim, então. y igual a a, vezes x. Pronto. Está aí. Muito tranquila a questão. Beleza? Entendeu? Se não, só deixar a dúvida aí. Por fim, vamos fazer aqui o gráfico. Esboce o gráfico desta função. Relembre lá na primeira aula que para você fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, você pode selecionar dois valores para x, calcular os valores de y correspondentes, marcando os dois pontinhos e ligando. Pronto. Acabou. Ou você pode, vem aqui, extrai a raiz da função. Como é que faz isso? Igual a zero e resolve. Menos x mais 2 igual a zero. Menos x igual a menos 2, passando para cá. Multiplicando menos 1, x igual a 2. Essa é a raiz da função. E a raiz, gente, é a interseção aqui, com o eixo x. Aí você olha para o b, que é esse valor aqui, 2. Esta é a interseção com o eixo y. 1, 2. Olha que maravilha. Acabou. A função vai ser obtida a partir do momento que você... Opa! Caiu, está vivo. A partir do momento que você construir aqui a reta que passa por esses dois pontos. Vamos fazer isso? Olha lá, ó. Olha que bonitinho. É isso, senhores. Encerramos essa primeira listinha. Vai ter muito mais aí no canal. Não deixe de fazer, ó. Um forte abraço. Se você gostou, deixe o teu curtiu, compartilhe o vídeo lá no Facebook, comenta com seus amigos, traz todo mundo para cá para estudar matemática juntos. É um prazer sempre. Beleza? Ah, se inscreve no canal aí, por favor. Mais um beijo para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.